Olá, fotógrafo! Tudo bem? Eu sou a Cinxer e você está assistindo a série Cinxer Responde. A pergunta de hoje vem da Shirley, de São Paulo, ST. Cinxer, qual a dica para quando a gente fotografa com lentes mais escuras? Eu tenho a lente 18-105mm. A lente Nikon 18-105mm é uma lente de kit. E como a maioria das lentes de kit, como a 28-135mm da Canon, a 18-55mm, que é a mais comum hoje em dia, tanto na Canon como na Nikon, possuem aberturas de 3,5mm. E a abertura, o número F, está limitada à lente que a gente está usando. É a abertura física mesmo da lente. E quanto menor o número F, como 2.8, 2, 1.8, mais luz a gente tem. E quanto maior esse número, F3,5, 4, 5.6, entre outros, menos luz a gente tem. E isso é bastante desafiador para quem está começando. Outro grande desafio dessas lentes é que a abertura máxima de 3,5 é variável. Você pode ver na frente da sua lente que vai estar escrito 1, 2 pontos, F3,5, tracinho 5,6. Isso quer dizer que quando você não dá zoom nenhum, a sua lente tem a abertura máxima de 3,5. Mas quando você gira o zoom, essa abertura vai diminuindo até 5,6. Ou seja, sua cena fica mais escura e por isso, primeiro você precisa dar o zoom e depois fazer a fotometria para saber se a luz está correta na sua cena. Então eu vou te dar 5 formas de conseguir mais luz quando estiver fotografando com lentes escuras. A primeira é procurar fotografar com as maiores aberturas, no caso das lentes de kit, 3,5. Fique atento porque quanto maior a abertura, menor a profundidade de campo, o que pode gerar em algumas situações dificuldades de colocar várias coisas em foco. Então se você quer fotografar uma paisagem, um grupo de pessoas, aberturas a partir de 4 são mais indicadas na questão da nitidez. A segunda forma de conseguir mais luz é diminuindo a velocidade. A consequência é o risco de borrar o movimento da sua foto. O ideal é diminuir o suficiente para conseguir fotografar sem tremidas, né? Velocidades como 1 barra 60 ou 1 barra 30 se você tiver a mão bem firme. Ou utilizar um tripé para cenas que não possuem nada em movimento. A terceira forma é aumentar o ISO. A consequência são os possíveis ruídos, né? Que a maior parte do tempo são indesejados. E para você saber até onde a sua câmera aguenta aumentar o ISO, né? Sem ruído, faça o seguinte teste. No modo P, programado, né? De preferência na sua sala com as luzes acesas à noite. Faça uma foto começando com o ISO 800 e vá aumentando o ISO progressivamente. Progressivamente, tirando várias fotos com ISOs cada vez maiores. Depois, aumente a visualização da imagem 100% no seu LCD e veja a partir de que número ISOs suas fotos começam realmente a ter problemas. A quarta forma é usando uma fonte de luz natural ou artificial como flash. A consequência é termos fotos com luz muito dura, né? E para melhorar isso, tente utilizar difusores. E a quinta forma de conseguir mais luz, né? Que eu usei muito a ter para conseguir minimizar as minhas dificuldades em eventos com lentes escuras é fotografando em RAW. E a consequência é que precisaremos de cartões de memórias maiores e aprender minimamente a editar esse tipo de arquivo em programas como o Lightroom e o Photoshop. Vale a pena muito! Porque a ideia é você ir até o limite do seu equipamento mesmo fazendo uma foto escura, né? E aí você tem grandes chances de conseguir resolver isso na pós-produção. Como você viu, todas as opções podem trazer algum tipo de problema, né? O importante é você avaliar qual é o menor para a cena que você estiver fotografando naquele momento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações porque toda semana tem vídeo inédito. E se quiser essa pergunta respondida por mim, deixa aqui embaixo com a hashtag SimQueCeResponde ou lá nas redes sociais. E lá no site tem mais de 200 artigos e vídeos ensinando fotografia. Te vejo no próximo SimQueCeResponde. Um abraço e vamos juntos!